Amigas e amigos, muito bom dia a todas e a todos Um grande prazer estar aqui com vocês A Anshan confiou em mim de novo, me chamou E eu espero que nosso momento, nossa manhã seja bastante construtiva e prazerosa Eu sou movido ao prazer e acredito que quando nós estamos gostando daquilo que fazemos As coisas ficam mais interessantes, os resultados são melhores também Eu sou um profissional que trabalha com programação neurolinguística Conhecida também como PNL, essa é a principal estrada de meu trabalho Também associei nos últimos anos a essa estrada, outras estradas como o coaching Sobretudo o coaching ontológico, que é uma derivação do coaching Uma família de estudos do coaching que tem muito a ver com a busca do onto O ponto é esse prefixo grego que vai significar o ser, a pessoa Então em muitos momentos nós focamos demasiadamente em resultados, né? Nós focamos naquilo que vai ser alcançado É o sonho, é o objetivo, é a meta E esquecemos de procurar saber quem é a pessoa que está indo na direção dessa meta Quem é essa pessoa? Os valores dela, aquilo que ela busca, aquilo que ela vive por dentro O coaching ontológico tem uma pegada bastante próxima à própria PNL Que é a pesquisa da ecologia do sistema E quando falamos de ecologia do sistema, estamos falando também da ecologia interna Ou seja, como funcionam os vários pedacinhos em você Que fazem você querer chegar onde você quer chegar Como assim? Vamos imaginar que você tem muita vontade de fazer algo e de atingir determinado resultado Mas para você atingir esse resultado, você precisa abrir mão de algum valor Ou de algum critério Então um pedaço seu está feliz porque você está chegando perto desse resultado E outro pedaço seu está infeliz porque você está arranhando, por exemplo, um valor moral Faz sentido para vocês? Alguma vez alguém já viveu esse tipo de realidade? Você está deixando de lado, por exemplo, um lado seu que sobrevalora ou que está atento à ética E um outro que está dizendo, vamos lá, vamos pegar esse prêmio, vamos conseguir essa meta Esse lado está sendo absolutamente bem atendido E o outro está sendo esquecido Então a sua ecologia interna está sendo arranhada por causa disso E você fica com briga dentro de você Já viveram experiências do tipo, um lado meu quer, outro lado meu não quer? E o que acontece quando a gente está com essas brigas internas, essas brigas interiores? Dentro do panorama de negócios, dentro do panorama de vendas, sobretudo Nós vivemos muitas brigas internas porque um lado nosso está, obviamente, focado em resultado Outros lados estão pensando, por exemplo, em família, em valores um pouco mais transcendentes Outro lado nosso está pensando, por exemplo, em saúde Eu vou jogar para vocês uma ideia e aqui é só um prólogo Porque dentro do meu panorama de fala desses 40 minutos que eu tenho Eu coloquei a palavra ética Imaginem vocês que alguns de vocês são essas partes nossas Que nós chamamos em PNL de subpersonalidades, pedacinhos nossos Que estão pensando em várias coisas que nos acontecem, que são importantes para a gente Então um lado busca, por exemplo, saúde e bem-estar Todo mundo tem esse lado dentro da cabeça, dentro da vida, dentro do mundo de dentro Outro lado busca melhor relação com o cônjuge Tudo bem? Outro lado busca resultado profissional Satisfação, resultado profissional, beleza? Um outro lado busca lazer, é a subpersonalidade do reggae Está querendo diversão, beleza? E assim nós vamos tendo várias, várias partes dentro de nós São infinitas na verdade E vamos imaginar que eu proponha a vocês alguma coisa Que é muito interessante sobre o ponto de vista de negócio Por outro lado, exige de você determinadas coisas que vão contrariar as outras partes Se eu disser assim Olha, vai haver uma festa absurdamente interessante Essa festa vai acontecer numa ilha aqui da Bahia de Todos os Santos Para podermos estar nessa festa, a gente tem que sair daqui, tem que passar o dia lá E você vai conhecer pessoas fabulosas, networking fantástico Você vai ter a chance de fechar grandes negócios Agora você não pode ir com o seu cônjuge, com o seu par Tudo bem? Quantos aceitariam essa proposta? A festa vai durar quatro dias Quantos aceitariam essa proposta? Beleza, algumas pessoas baixaram a mão Outra coisa Nessa festa não rola celular Porque nessa ilha não tem... Opa, alguém levantou até Beleza Ah, ok Outra coisa Para estar nessa festa Você tem que entrar na onda E para entrar na onda A gente tem que comer e beber muito Tudo do bom e do melhor Beleza Alguns levantaram, mas ficaram meio tímidos A mão ficou no consilante Levantou, baixou Ok O que está acontecendo dentro de nós? Conflito ecológico interno Pedacinhos nossos estão dizendo Opa Outros pedacinhos estão dizendo Segura a onda É natural que isso aconteça E dentro do panorama de vendas Sobretudo Na hora de fechar o negócio Várias dessas partes estão dando recados Algumas delas não estão sendo observadas E isso pode gerar para alguns de nós No momento futuro, alguns problemas Quando falamos sobre encantar Encantar Que é o tema principal do nosso trabalho hoje Eu preferi fazer um recorte da PNL Que estuda a hipnose naturalista Essa hipnose vem de um trabalho De um grande profissional Conhecido no mundo da terapia Milton Erikson E nós fazemos uma espécie de Vamos importar do trabalho do Milton Erikson Aspectos relacionados à hipnose naturalista Para o nosso trabalho com negócios e com vendas Calma, como é que é isso? Hipnose? Clínica? Terapêutica? Tem a ver com o trabalho que nós realizamos dentro das empresas? Amigos, amigas Esse tipo de hipnose é chamado naturalista Justamente porque ele pode acontecer de uma forma mais natural Você pode fazer uma venda usando padrões hipnóticos naturalistas Você pode fazer uma aula Você é um professor, um treinador, um instrutor Você pode dar aulas usando padrões de hipnose naturalista Você pode ser um profissional na área de saúde E utilizar hipnose naturalista Para convencer um paciente a aceitar um tratamento Enfim, você pode usar PNL e hipnose naturalista Para qualquer área da sua vida Com detalhe Até mesmo para áreas relacionadas à sua vida pessoal É possível, por exemplo, paquerar usando hipnose naturalista Algumas pessoas se animaram mais do que usar hipnose no trabalho, né? Mas tudo bem A gente vai fazer um recorte, por favor São muitos padrões Alguns deles vocês já conhecem Por conta de outras fontes que trabalham com isso Mas eu vou fazer um recorte, por favor Não esperem que eu consiga passar tudo da hipnose naturalista Aqui para vocês Então a gente vai ver um recorte E que tem a ver com tudo isso Mas antes eu quero pegar a palavra encantar E encantamento Que tem muito a ver com o nosso evento de hoje Encantar, gente, é maravilhoso É bom É sempre legal Opa Depende de quem está nos encantando E para que está nos encantando Não é? Então, se você se lembra, por exemplo, de um mito ancestral Que tem a ver com um trabalho fortíssimo de um grego chamado Homero A Elida e a Odisseia Mais precisamente na Odisseia nós temos a viagem de Ulisses E Ulisses E Ulisses, em dado momento, já voltando da sua viagem para Ítaca O lugar que ele deixou, querendo encontrar de novo sua esposa e seu filho Ulisses vai viver uma experiência muito interessante Ele queria encontrar as sereias Só que nessa viagem ele sabia que as sereias eram destrutivas Elas encantavam Mas elas afundavam as pessoas Elas arrastavam os marinheiros para baixo Então ele propõe aos seus marinheiros Que todos vedem os seus ouvidos com cera E ele fica amarrado no mastro da embarcação E ele orienta Por mais que o peça ou que o ordene, nunca me soltem Eu quero conhecer o encantamento das sereias E assim, quando eles cruzam uma determinada baía Onde estão as tais sereias Elas chamam Elas dançam Elas cantam Procurando encantar aquelas pessoas Os que estão com cera nos ouvidos Não são encantados Mas Ulisses consegue conhecer O grande poder hipnótico dessas sereias Sem ser arrastado por elas Porque ele está amarrado no mastro É interessante notar que o encantamento que elas propunham Eram encantamentos perversos Então é interessante também Que nós tenhamos condição De em alguns momentos colocarmos cera em nossos ouvidos Identificando quando alguém está usando Hipnose Ou quando alguém está usando recursos Que são chamados recursos de construção de rapor Em PNL nós trabalhamos com isso Para poder levar você a tomar uma decisão Que pode ser uma decisão que você não queira tomar Porque algumas pessoas são poderosas nesse sentido Calma, então você está nos fazendo uma alerta Relacionado com Hipnose acontece de você para com o mundo Mas acontece do mundo para com você Óbvio E é interessante você notar Quando você está sendo levado A fazer coisas que você não gostaria de fazer Por conta do poder hipnótico de alguém Ok? Outro ponto interessante É o momento ético de Ulisses Nessa Odisseia Quando ele e os seus marinheiros Acabou parando na ilha de Calypso Calypso era uma deusa Quando a pessoa ouve a palavra Calypso Já lembra de Joel 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 batendo cabelo Mas Calypso não era muito na pegada da Joel Calypso era uma deusa De exuberância absoluta Divina, linda Misture a Isis Valverde Com a Gisele Com a... Quem mais gente? Misture aí Quem me dá uma pitadinha de alguém para eu misturar? Megan Fox Nossa, ok, boa Joga tudo isso no liquidificador da Calypso Ela linda Perfeita Maravilhosa E Calypso chega para Ulisses e diz assim Com todo charme, encantamento possível Ulisses Se você me aceitar E quiser viver na minha ilha Com tudo o que você imaginar de bom Todos os prazeres que um homem pode viver Pode sentir Eu lhe dou A vida eterna Mais que isso Ele lhe dou também A juventude e a saúde eterna Porque você conceder a vida eterna para uma pessoa Pode ser uma maldição A pessoa vai viver eternamente envelhecendo E nunca morre E vira uma uva passa E um maracujá de gaveta E lá vivo Mas Calypso pensou melhor Ela ofereceu para ele o que? Vida eterna Com saúde e juventude Ele olhou para ela E disse Não Não quero Gente, o que faz um homem Diante de todas as maravilhas e delícias possíveis Viver numa ilha onde você sonha com uma água de coco A água de coco chega Você sonha com uma carajé Uma carajé chega Não sei se tinha carajé lá na Grécia Mas eu estou imaginando a minha ilha de Calypso Você sonha com uma mulher fenomenal Ela chega Enfim Nada disso Fez com que ele desistisse do seu propósito Que era Voltar para sua mulher e seu filho Alguns dizem Que bacana Que cara Do bem maritão perfeito E tal Mas não era só isso Ele não queria desvirtuar Uma lei cósmica Que é a lei do envelhecimento Seres humanos Nascem, morrem e envelhecem Normalmente Então Ele não queria contrariar isso E ele disse Não Calypso Não rola Mesmo que você queira me encantar E que para eu atender esse encantamento Eu vou ter que abrir mão da ética Uma ética cósmica Uma ética que me diz Preciso fazer tal coisa E o certo é fazer tal coisa Eu digo não E assim Ele volta Depois de 10 anos De Enfrentar monstros Teríveis Ele chega A sua esposa E ao seu filho Na ilha de Ítaca E é muito interessante Notar assim Pelo que Você faria algo E não abriria mão Apesar de todos os encantamentos Porque É interessante a gente notar Que às vezes A gente pode ter um poder Muito grande Um poder hipnótico E pode dizer assim Eu noto que A essa pessoa A minha oferta Não vai fazer bem O meu serviço Não vai atender Ou vai até prejudicar A essa pessoa O meu produto Não é o que Essa pessoa precisa E eu tenho um pensamento Que é mais forte Do que o desejo De obter o resultado O meu pensamento De que aquilo Que eu mando Para o mundo De alguma forma Volta para mim E eu preciso Estar atento a isso Valores importantes Porque desejar Não é A única coisa Que existe Existe o desejo E existe o querer Eu posso desejar algo E posso dizer Não quero E isso é parte Da liberdade humana Mas vamos seguindo Eu falava com vocês Sobre Milton Erikson E falava Sobre Essa coisa De olhar Para aquilo Que importa Então onde se debruça O seu olhar Só no desejo Na meta Ou se olha também A importância De valores Que você tem Para conseguir Olhar O poder de comunicação Que você vai adquirir Mergulhando Nessas disciplinas É importante Também observar O que que você valoriza Que partes do seu ser Valoriza Você valoriza Milton Erikson É o grande Hipnoterapeuta Que nos legou A hipnose naturalista E ele fala Eu tive uma enorme vantagem Sobre os demais Tive polio Que foi a minha melhor professora Comecei a estudar A linguagem verbal E não verbal Para entreter-me Uma vez que ele estava Paralisado Em uma cama Muito jovem Ele olhava Micro sinais Nas pessoas Percebia por exemplo Quando uma pessoa Mentia Quando uma pessoa Falava a verdade Percebia Quando uma pessoa Conseguia convencer Outra de alguma coisa E era como se ali Ainda muito jovem 16, 17 anos Parado numa cama Ele estivesse observando Tudo o que estava acontecendo E se tratando De ser seres humanos E foi aí Que começou A sua grande estrada De se tornar Um homem Que aprendeu Sobre gente Para ajudar gente Milton Erikson Tornou-se depois Recuperou-se Em parte Mas ainda Conservou Muitas sequelas Da polio E conseguiu Ser um profissional Que mudou A ideia de hipnose No mundo Vale você pesquisar Não apenas Aquelas pessoas Que se interessam Por terapia Mas aquelas Que se interessam Por gente E sobre comunicação humana O que vem à mente Quando alguém fala Hipnose para você Uma palavra Que aparece Quando alguém diz Hipnose O que é que aparece Na mente de vocês Manipulação Mais gente concorda Com essa palavra Ok E o que mais Condução Bacana O que mais Vamos pensar um pouquinho Na hipnose Não tradicional Não clássica A hipnose naturalista Que é essa Que nós estamos Trazendo aqui É importante Saber que na hipnose Eriksoniana Ou na abordagem Eriksoniana Naturalista O sujeito da experiência Mantém a consciência Você não tira a consciência Das pessoas Elas permanecem Elas mesmas Percebendo o mundo Outro ponto Seu uso pode acontecer Em áreas diversas Como falei Educação Vendas Negócios Liderança O controle E a vontade Do sujeito Se mantém Você não rouba A vontade Da pessoa Você pode ser Alguém que influencia Sem manipular Usando a hipnose Naturalista Nesse contexto Não obrigatoriamente Induz ao sono Hipnos Vem de sono A própria palavra Traz esse radical grego Que parece Que a hipnose Deixa a pessoa No sono E a partir daí Você domina A esta pessoa Não é o caso Na hipnose naturalista Se usado Com base no princípio Ganha-ganha É uma Uma hipnose Que respeita A ética Então só para Deixá-los Tranquilos Que aprender A hipnose Eriksoniana Não significa Contrariar Aspectos éticos E valores Que são importantes Vou falar Sobre alguns padrões Eu tenho pouco tempo Então vou ser bem rápido Tá Modo direto Doutor Tire agora Suas dúvidas Ou senhora Tire agora Suas dúvidas Estou fechando o negócio Vendendo o produto Ou serviço Isso seria a forma Direta Uma forma Note que é essa Garantia que nós oferecemos É importante Note Tire Perceba as vantagens Da manipulação Do medicamento X Estamos tratando De uma área Na área De saúde Por exemplo Venda de um produto Farmacológico Alguma coisa assim O que vocês percebem disso Tire Note Perceba O que essas palavras Sugerem a você Ó Ó Ok Elas são impositivas Elas são diretivas Elas são Comandos A linguagem hipnótica Desfaça o comando Observem por exemplo O modo de possibilidade Criação de empatia A partir da ideia De que não há Uma obrigatoriedade E sim um convite O senhor pode tirar Agora mesmo As suas dúvidas Talvez o senhor Já possa notar Como é importante Essa garantia Que nós oferecemos É possível Perceber as vantagens Da manipulação Do medicamento X O que nós estamos Fazendo é Aquilo que era Ouvido E percebido E sentido Como ordem Para A reconstrução Da fala Em linguagem Hipnótica naturalista Você coloca a ideia De possibilidade Deixa de ser empurrão E passa a ser convite Toda vez que você faz isso O outro tem mais facilidade De aceitar a sua Colocação Já pararam para perceber Que quando a gente é pequeno Pessoas chegam para nós E dizem Menino Menina Largue os seus brinquedos Porque você tem que ir Para a escola Menino Menina Pare de brincar Com seus amiguinhos Porque você precisa Terminar o dever de casa Palavras como Precisa Tem que Deve É obrigatório O que é que sobra você? Como é que essas palavras Chegam no seu mundo de dentro? Que estados e afetos Elas evocam? Fala aí para o colega Do lado Você tem que Você tem que Você precisa Você é obrigado A fazer o recadastramento biométrico Você deve Ir Para a fila Da vacina De febre amarela Você tem que Terminar o relatório Você precisa Bater a meta Como que a gente Escuta essas frases Começadas com Tem que É preciso Necessita Sentem 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 Também Elas acessam O nosso menino A nossa menina Birrenta Que passou um tempo Imenso Cérebros infantis Guardando isso Quando alguém fala Tem que Eu tenho que deixar Algo gostoso E fazer algo Que eu não quero E isso Se processou tantas vezes Se repetiu tantas vezes Que hoje Quando alguém fala Tem que Para nós O bicho pega Lá dentro O menino birrento Aparece A menina birrenta Aparece Portanto Se você quer Animar pessoas Comece a mudar Isso é Entre nós Naturalista A linguagem Que empurra Para uma linguagem Que Convida E existem Vários Padrões Na hipnose Necronista Que fazem isso Comando direto Quero convidar você A sair desse restaurante E dar um passeio Comigo Alguém já se sentiu Voltar de ir Sabe Era um Papo Um almoço Um jantar E você estava Com o seu interlocutor Ou sua interlocutor E você queria Esticar um pouco Aquele encontro Quero convidar você A sair desse restaurante E dar um passeio Comigo Isso é Linguagem direta Mesmo que aqui Haja a palavra Convidar Como seria hipnótico Meu Deus Estou ensinando Pessoas A fazerem Coisas Por favor Espero que vocês Usem corret Faz-se Introdução Com experiências Concretas Para inserida Ligadas Com sugestão Hipnótica Pela lei da Inésia A pessoa vai sentir Vontade De atender você Então Por mais que Houvesse Esse interesse E a fala De comando direto Seria essa Vamos ver Como seria Se fosse Através de padrões Hipnóticos Ericksonianos Você ajuda A mente do outro A dar Pelo menos Uns dois ou três Sim Internos Para depois Fazer o sim Ao seu convite Como seria isso? Você veio Para o jantar Com o vestido Que ele dê de presente Sempre Truísmos Ou seja O que é um truísmo? Algo De que a pessoa Não pode Se Desvencilhar Coisas que são Verdadeiras Então Você veio Para o jantar Com o vestido Que ele dê de presente A mente da outra Pessoa diz o que? Sim Estamos juntos Aqui Tomando esse drink A mente do outro Diz o que? É uma verdade Incontestável A lua está linda No céu Agora Agora vem a imulsão E isso me diz Que já podemos Sair desse restaurante E dar um passeio O que acha? Aí a mente da outra Pessoa tem mais A tendência de Dizer sim Senhor Observem Isso aqui Poderia ser usado Uma experiência De negócios Ou de vendas? Sim Ou seja Você tem condição De gerar no outro A sequência De truísmos Que vão liberar A mente do outro Para estar mais receptiva Quando você vai Lançar a semente Daquilo que você quer Que ela diga sim Também Algo importante Para nós É imaginar Que às vezes Seres humanos Ou melhor A maior parte Das vezes Seres humanos Tem dificuldade De fechar negócio Tem dificuldade De Né? Concluir aquela coisa Tomar uma decisão E você Não estará fazendo Nada absurdamente Coim Animando Essa pessoa A ela tomar Logo uma decisão Em relação A seu negócio De produto Seu serviço Então Quando você Está ciente De que aquilo Que você oferece É a melhor coisa Não apenas Para você Mas para o outro E a expectativa De ganha-ganha Se estabelece De maneira concreta Você tem a condição De usar Hipnose naturalista Sem medo De estar ferido A ética Estamos juntos? Experiências concretas Mais indução Faz-se a introdução Com experiências concretas Para as quais A mente do outro Pode dizer sim E em seguida Pode ligá-las Com a sugestão Hipnótica Pela lei da Inésia A pessoa vai dar um sim A você de novo O senhor me recebeu Em seu escritório Na mente dele? Sim Já tinha ouvido Falar da nossa empresa Coisas que você tem Como verdade Está com os catálogos Em mãos E já pode até Começar a lembrar Alguns clientes seus Que se beneficiarão Com o nosso produto Isso a parte final Era o que? A indução A condução Aqui tem o que você deseja Mas primeiro Mas primeiro você lançou Os sims Para a mente dele Vamos fazer um exercício Rápido de pintar Com a mente Tudo de branco Vamos imaginar Que o paletó Do palestrante É branco Dá uma olhadinha no chão Esse chão Transformou-se em branco Vocês conseguem fazer Essa abstração mental? Observem Ao redor de vocês As pessoas Rapidamente Vejam Como se elas estivessem Com roupas brancas Tudo está branco Essa mesa aqui Não é de madeira É branca Tudo branco Beleza? E agora eu vou fazer Uma experiência com vocês Que está relacionada Com tudo branco Tudo branco Tudo branco Feito leite Beleza? Vou fazer perguntas E espero que vocês Respondam De forma Direta Rápida E em uníssono Todos falando ao mesmo tempo O mês no qual Estamos O ano em que estamos O nome desta cidade Salvador O nome deste estado Maria A voz do cachorro O cachorro A voz do gato O gato O céu é Azul A vaca bebe Leite Houve uma resposta dúvida Algumas pessoas disseram Que a vaca bebe Água E algumas pessoas disseram Que a vaca bebe As minhas vacas Bebem água O que fez vocês Darem uma resposta Maluca como essa De que vaca Bebe leite Ah, Carl Você polvilhou A nossa mente Com ideias de branco Falou, inclusive Deixe tudo branco Feito leite E isso foi Basta subliminar Ênfase diferenciada Em palavras Gerando comando Inconsciente Lembra o senhor Que recomendar Aos seus pacientes O nosso serviço É algo que vários médicos Vêm fazendo Sempre Quando eu coloco Recomendar Ou seja Eu mudei Qualidades vocais Dessa palavra Nosso serviço Sempre Eu estou fazendo Com que no inconsciente Dessa pessoa Seja grifada Uma ideia Hipnótica Que vai ser Recomendar Nosso serviço Sempre A frase Era maior Mas eu Grifei Mudando qualidades Vocais Naquilo que eu quero Que o outro receba De forma Inconsciente É importante Dizer também Que agora A senhora pode pagar Em dinheiro Cheque Ou cartão de crédito Eu grifei Três palavras Portanto Dentro da mente Do outro A mensagem Inconsciente Ficou sendo o que? Importante Agora Pagando Estamos juntos Nessa ideia? Por favor Aceitem A hipótese De que Isso funciona Mas não Garantam isso Por conta Da fala Do cal Do palestrante Testem Pesquisem E testem Perguntas finais Fecham-se Frases Estratégicamente Com perguntas O senhor percebe Esse ponto? O que a senhora achou Dessa vantagem? Notou isso? Ficou bom Para você Assim? Frases E diálogos Onde existem Fechamentos Com perguntas Produzindo Envolvimento Do seu interlocutor Isso é profundamente Hipnótico Um eu te amo Simples Bom de ouvir? Bom de ouvir? Bom de ouvir? Quem gosta de ouvir Eu te amo? Gosta de ouvir? Eu te amo? Gosta de falar também? Mas observem essa Você já se deu conta Do quanto eu te amo? Qual é a diferença Entre um e outro? Aqui tem padrão hipnótico Aqui O eu te amo Já é uma verdade Já é uma certeza Ele apenas está perguntando Se a outra pessoa Se dá conta De quanto isso é grande Aí tem padrão hipnótico Palavras de consciência Embute-se A pressuposição De que a afirmação É verdadeira E só faltava O sujeito De uma consciência O senhor já se notou Perdão O senhor já se deu conta Das grandes vantagens Que o nosso serviço oferece A senhora notou A fantástica economia Que terá O senhor observou o que? O senhor percebeu o que? Palavras como essa Percebeu, notou Fazem um comando hipnótico De garantir Que aquilo que você fez Era a verdade E o cérebro entende Apenas que era preciso Observar Perceber Pressuposições Uma ideia lançada Hipnoticamente É o inconsciente E absorvida Não sei precisar Com o que? Com qual dessas ideias O senhor Se encantará mais Pressuposição De que ele vai se encantar Com todas Só falta Dizer Com qual vai se encantar Mais É natural Que se busque Alternativas Que favoreçam Os clientes Em economia Rapidez Qualidade Qual Qual dessas Nossas características É mais importante Para o senhor Percebem? Só é agora Descobrir Qual delas É a mais valiosa Filha Vai estudar Alguém já teve Problemas com isso? Vai estudar A miséria E ela Na televisão No jogo eletrônico Sei lá o que Mas que tal Usar Linguagem hipnótica Filha Você prefere estudar Agora ou quer Mais 15 minutos De TV Provavelmente Ela dirá o que? Mais 15 minutos De TV Entretanto Ela Vendeu a aula Para você Tanto faz Que ela vá Agora ou daqui A 15 minutos Mas no momento Em que você faz Esse acordo O outro se sente Ligado a você Por uma Conexão de acordo Então daqui A 15 minutos Quando você voltar Já está estabelecido O pacto O nome disso Ah vamos nessa Filho você vai tomar banho Agora Não Hipnoticamente Saindo do comando simples Filho você prefere Ir para o banho Com seu patinho Ou com a sua girafa Com meu patinho E vai De boa Porque ele teve a sensação De que a escolha foi Sim Portanto aqui Nós estamos tratando De um padrão hipnótico Chamado ilusão de escolha O outro acha Que a ilusão Que iludir Que a escolha é dele Apresentam-se duas Ou mais opções Sendo que todas São interessantes Para o programador Aquele que é Ou está estabelecendo O acordo O senhor prefere Que eu vá Ao seu escritório Pela manhã Ou pela tarde Deixando o material Para a sua análise Hoje Posso obter feedback Amanhã mesmo Ou depois de amanhã Ou seja Ele diz Depois de amanhã Está ótimo Mas quem foi que fez A orientação E criou o pacto E o outro Acredita que foi a escolha dele Julgamento positivo Qualifica-se ao invés De dar comando direto O senhor tem que preencher O formulário corretamente Péssimo Comando direto Com linguagem hipnótica É muito importante Que o senhor preencha O formulário corretamente Muda, gente O senhor precisa Ler essa pesquisa Bravo, né? Tem que Precisa, necessita Essa pesquisa É bastante interessante Será ótimo Ver esse material Bom A palavra é fármaco Isso está no febre de Platão E palavra Como é fármaco Fármaco significa cosmético Da beleza A uma ideia Fármaco também significa remédio Palavras podem curar Mas fármaco também significa Veneno Palavras podem matar Um negócio Matar uma ideia Lembre-se Palavras são fármaco E fármaco pode ser Essas três realidades Esse é o Instituto Procer Me orgulho de ter criado Juntamente com a minha sócia Marta Há 21 anos Um instituto aqui em Salvador Que ajuda pessoas a conhecerem Programação da linguística Coaching e filosofia E no Youtube Vocês podem ter no nosso canal Muitas aulas, palestras Vídeos abertos Instagram Aqueles que nos acompanham Podem também ter muito material interessante Facebook E no Periscope Que também é uma forma ótima Que a gente encontrou De passar Materiais online Direto para as pessoas A gente liga o Periscope E você é avisado E você pode fazer Parte De algumas aulas e palestras Consiga um pouco mais de informação A respeito Desse nosso material E estejam livres Para pesquisar Aqueles que quiserem Contato conosco ADNProcerInstituto.com.br E os nossos telefones Não coloquei o site aqui De propósito Porque o nosso site Está em processo de Isso Hoje Agora Ele está sendo Mexido Então A gente não está Com o site disponível ainda Mas Em breve A gente vai estar com ele Funcionando legal Um site que está no ar É um site ainda Que está em reforma Está velho Este é o meu livro Mudando para melhor E eu gostaria de Dizer a vocês O quanto que eu fico feliz De ter lançado Este livro Nas grandes livrarias Do Brasil inteiro Ele está à disposição É um livro que fala Sobre programação Neolinguística E espiritualidade Espiritualidade não religiosa A ideia de que você pode ser Alguém que busca O lado espiritual E consegue resultados Por que não? Por que não conseguir resultados Com ética? Por que não conseguir resultados Lembrando que você é um ser Que não é apenas carne Que você está em conexão Com outros seres Que aquilo que você faz Ou deixa de fazer Repercute na vida De outras pessoas Então o livro Mudando para melhor Fala sobre esses assuntos Depois eu quero deixar Dano, você pega para mim Por favor Acho que tem um deles Um exemplar Você pega dentro Por favor Eu gostaria de oferecer Para vocês sortearem Depois Beleza Obrigado Vou sortear com o pessoal Que está presente Um exemplar Do meu livro Mudando para melhor E para fechar Nosso trabalho Palestrantes Professores Quando terminam uma aula Uma palestra Eu gosto de ouvir um xoxo Quando avisa Que já estão terminando Então Por favor Agora que nós estamos Terminando a palestra Essas manifestações espontâneas Sempre me comodam Muito comoventes Eu queria dizer para vocês Por favor Onde se debruça Se você olhar Você está olhando Só o resultado Você está com foco Em conseguir o que você quer Vender mais Metas Ou você pode pensar Que o encantamento É algo que também Merece Estar linkado Com a ideia de ética Porque lembrem Que aquilo que a gente Manda para o universo De alguma forma Volta para nós Estamos aqui Num dia De meio de semana É uma quarta-feira De manhã Vocês Vieram Para cá Estão aqui Neste salão E isso Para mim Significa Que vocês São pessoas Especiais A ideia Do sim 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 Para alguma coisa Depois Também funciona Para elogio Gente Então Eu gostaria Que vocês Se sentissem Especiais Em fazer parte Deste pedaço Da humanidade Que está Atendo A como se tornar Alguém que cresce Para fazer Nesse mundo Também Um mundo que cresce Nós podemos imaginar Que quando nós melhoramos O mundo também melhora E quando você pode levar Para outras pessoas Para suas equipes Para seus times de trabalho Algo que pode ser útil Sabendo como chegar No mundo dele Dela Você vai também Tocar O coração dessas pessoas E as suas almas Lembrem que Enquanto os acomodados E muita gente está acomodada Com a linguagem que tem Com o conhecimento que tem Enquanto os acomodados Encontram desculpas Os realizadores Constroem caminho É isso que a gente quer Construir caminho Para viver melhor E para fazer melhor Aquilo que fazemos Muito obrigado a todos Prazer em estar com vocês Muito obrigado Vou continuar indo No Coffee Break E a gente pode Bater mais papo Tá bom, gente? Isso